É mais uma do DJ Boca, o miserável é um gênio DJ Boca Não tô parado, sempre focado Tô trabalhando pra mudar de vida E o barraco hoje é alugado Se Deus quiser, nós ainda cumprir Pra tudo é possível, eu acredito Que a correria depende de nós Tô trabalhando pros outros, é difícil Mas queria tá trampando com a voz Partura na mesa, não quero avareza Só uma melhora pra mim é importante Tem gente que chora de barriga cheia Enquanto tem muitos morrendo de fome Dinheiro é bom, de forma honesta Vai no difícil, pois nada é fácil Porque o pecado ilude a gente Mas é a morte que paga o talar Vá menorzada, então pega a visão E absolve, se desejar Não entra pro crime que é ilusão Fica firmão, cabeça no lugar Eu sou exemplo, não tava nem vendo Com 17 meti a marcha Caí lá dentro, lá do sofrimento E só minha coroa que me ajudava E os parceiro que comigo andava Lá da quebrada nem dava atenção Nem pra mandar uma carta prestava Mais um mundão dizia ser irmão Vida bandida, eu não quero mais Vou dar orgulho pra minha mãezinha Vou cantar funk que lucro bem mais Vira MC, traficante de rima Dinheiro é bom, de forma honesta Vai no difícil, pois nada é fácil E o pecado ilude a gente Mas é a morte que paga o salário Então vai menorzada, então pega a visão E absolve, se desejar Não entra pro crime que é ilusão Fica firmão, cabeça no lugar Vai menorzada, então pega a visão E absolve, se desejar Não entra pro crime que é ilusão Fica firmão, cabeça no lugar Fica firmão, cabeça no lugar